Você é cruel, hein, amigo? Saiba que não tenho piedade de ninguém! Round 1 Fight! E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas enfrentando esse inimigo do terror que é o Guilherme. Que não é fácil. Ele rouba, rouba, rouba. Vai ficar soltando o Sonic Boom dele e eu dou o meu bem pilão na cara. Pra ver se ele ensine direito. Na dele. Droga! Que cara resistente! Só pilão de novo. O esquema é... Chegar perto, como eu sempre faço. Que a jogada é de Zandief. E matar logo esse inimigo. Maldito sofrão! Era de se esperar. Toma! Toma! A mãozinha. Paga o aluguel você também! Aqui só dá defesa. Talvez ele pare um pouco. Ah, fica de longe, né? O cara tá esperto também. Tomou o meu garrão de urso. Ah, cara. Toma ali. Vai pro chão. Não, ele achava que ia ficar ali de boa. Toma. Você vai ficar lá. Vai pra lá. Toma. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Você ganha. Round 1. Fute. Ah, errei. Começou ele. Roubar. Ó, enfrentar o Guile é difícil, gente. Quem gosta de enfrentar o Guile? Comente aí, por favor. E quem joga com o Guile deve gostar também, né? É um personagem bom. E eu tô aqui apanhando. Gente, não dá assim, não. Vai pra lá. O cara saiu do jogarrão. Meu, pra eu agora ter que ganhar, tem que ir com tudo. Calma aí. Vai. Esqueceu, é? Mata! Ai, só falta um pedacinho. Gente, eu tô fazendo medo. Ai, só um risco. Meu, que medo. Meu, tá quase morrendo, gente. Nossa, enfrentar a personagem assim é mata-coração. Para! Não, e o cara ficou doido aqui. Se não, eu não vou te fazer. Gente, que isso! Me deixe em paz. Vou tentar chegar ao dedo aqui. Vai passar aí. Ah, meu Deus! Não, por favor! Eu preciso fazer um palpinho. Ai, meu Deus. Já acabou, Jeff? Eu sou o protetor do céu. Eu sou o protetor do céu. O que mais importante é vencer. Vai pro chão! Tem que dar de tudo aqui. Tem que dar de tudo aqui. Nada não, perdi. Já basta ter que levar no perfeito. Sai daqui, seu Sonic Boom. Meu, o cara tá um pouquinho com medo também. Vai. Vai, Maria! Ai! Ai, só falta um pouquinho. Uma vitória. Volta! É um cara difícil. Morre! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar nos comentários, que eu sempre respondo. E também ativa o sininho, viu? Pra vocês receberem toda vez que eu posto os vídeos. Pra vocês receberem. E é isso aí. Tchau! Tchau!